Ô papai, é nóis! Cheguei, vem cá. Sabe onde que eu tô? Pessoal de casa Zé Golin visita. Visita o que? Onde? Quando? Agora! Tô numa feira Fritnes rapaz, em Goiânia! Opa, bom dia, tudo bem? Estamos visitando aqui, vendo como é que funciona. Feira Fritnes. Os tênis também são Fritnes? Sim, são Fritnes. São vendidos somente pra academias e pra pessoal do Fritnes. São tênis de dança, de esteira, de musculação, de corrida. Esse tênis bateu o recorde de vendas nesse ano, no Ação Silvestre, que os atletas competem, que dá velocidade. Ó, daqui a pouco vai fazer um test drive. Você escolhe um pra mim, aquele que Deus tocar no seu coração, pra você. Pra combinar com o teu casaco. Olha! Rapaz! Ô papai, já quero fazer o teste. Já vou abandonar a botina e vou fazer a matéria com ele. Pode ser? E agora estamos aqui com o bigode, né, bigode? É isso aí. O que é esse negócio? Tão de meio, como é que funciona isso aí? Isso é meio de compressão, meio atlética, pra pessoa que caminha, que faz corrida, que treina crossfit, maratonista. Até pra você que anda muito, às vezes toma uns goró, fica perdido na rua. É bom, as pernas não vão mais doer. Você não vai sentir mais o desconforto muscular. Como é que é o nome disso aí? Power bag. O que é isso? É como se fosse uma mala, pra fazer exercício de braço. Como é que é o nome? Power bag. E como é que faz exercício? Isso aqui. Ah, tem vários exercícios. Tem, tipo, você pode colocar aqui, fazer assim, ó, levantamento, assim. É um exemplo, né? Deixa eu tentar. Um, dois, três e... Não, não, vai não. Vai não. Ô, papai, tô vendo que foi delícia. Tudo bem? Como é que você tá? O tamanho disso aqui. Que isso, hein, mó? Olha o tamanho aqui. Que isso? Ô, papai, o dinheiro você sobe. Tô vendo aqui como é que é o esquema aqui. Tô vendo a corda, o exercício. Rapaz, não, já almocei, obrigado. Tô tranquilo. Como é que é o esquema? Peneiro, estender esse tamanho, essa corda, como é que é isso aqui? Isso aí é o seguinte, hoje as pessoas estão descobrindo que não é só aparelho, musculação, muitas coisas que antigamente eram como usadas pra trabalho, estrivador e tal, o pessoal tá entrando pra sala de ginástica pra treinar. A coluna, né? Você nunca pode ficar assim nem assim, a coluna encaixada. Meio termo. E você faz esse movimento de angulação. Ah, tô entendendo. Você vê, ó, eu vou fazer 30 segundos, você já vai ver que eu tô suando. Rapaz do céu. Esse trabalho é muito forte. Quer experimentar? Rapaz, não, não sei se o médico permite. Não, isso aqui é grande. Peraí. Segura. Eu imaginei igual que eu tava puxando a língua da minha sogra e que eu tava batendo a língua da minha sogra. Levantar. Rapaz. De empurrar. Você é parando do Hulk? Não, eu fui lutador de judô e jiu-jitsu, mas agora a idade já não permite, assim, um desempenho muito bom, né? Ah, eu sou faixa preta na pinda. Não entendo. Então, isso aqui é muito bom, isso aqui dá muita força. Quer ver? Eu vou abaixar pra você levantar. Não, senhor, tá bom, Rita. Tá bom? Tá bom, tá bom. O que que seria, eu tô vendo aqui a foto. Luta de braço, supino. Luta de braço é esse aqui, ó. O que que seria? É uma disputa de duas pessoas ver quem consegue virar o braço do outro até encostar aqui na plataforma. Queda de braço. Queda de braço. Famoso queda de braço. Famosa queda de braço. Sua mão não pode sair aqui do pino, cotovelo tem que estar na plataforma, pode movimentar, não pode levantar. E tem as posições de pegada, certo? Não é qualquer situação que a pessoa vai fazer. Essa virada aqui que é o supinado, tem essa parte que você pode fazer ela jogada. Não, eu só vou ir no banheiro rapidão. Não, não, você ainda não fez nada ainda pra ir no banheiro? Eu tenho que ir ali, é rapidão. Não, não. Não tomei uns trens, fez mal no estambul, tem que correr ali. Rapaz, você olha o canto vermelho documental. Você consegue cantar o hino do Brasil aí? Ouvirão do Ipiranga. Olha a novinha que não me queria e hoje ela quer, quer, quer que eu vim da roça, mas venci na vida e não tô a pé, né? É nóis. O que é isso, mas você tem o pique mesmo, hein? Qual é o seu nome, Delícia? Valdeirene. Valdeirene, esse cabelo, essa cor ali. É a moda. Rapaz, você viu o meu, ó? Top demais. Ô, contraste. Rapaz, vou tentar subir nesse trem aqui e vejo qual que é. Vambora, chefe. Vambora que vai, vambora. Rapaz, o negócio que... Aí já dei conta. Rapaz, vim comer que é o... Enfim, aqui, Moon Fitness, fazendo aqui, visitando Moon Fitness, a Feira Fitness, Zé Golinho visita. Mostrei um pouco do que tinha. Gostaram. Tamo junto. Até a próxima. Zé Golinho visitou Feira Fitness. E aí E aí E aí